Oi pessoal, paz do Senhor Jesus para todos vocês! Aqui é a irmã Lúcia, irei louvar o Senhor com o hino, que a Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deixe seu like, se inscreva-se no canal e aperte o sininho. Vamos para o vídeo, meus amores! O Senhor Jesus mostrou-me sem igual Uma linda cidade toda em ouro e cristal Ainda sinto o gozo daquele esplendor Que Jesus mostrou-me com seu grande amor Descanso em pulso ouro Lentamente caminhava Ao encontro da linda cidade do meu Deus Por um caminho santo em que estás se irradiava As belezas que eu vi Só existe lá no céu Som de um troféu Era o que me alegrava Quando pra cidade imaculada Quando pra cidade imaculada eu seguia Era um cavalo branco E o cavaleiro que mutava A seu rosto contemplava Eu tentava e não podia Logo eu entrei naquela cidade De altos edifício Construída Em cristais translúcido É que na verdade foi feita Para jamais ser destruída Um jardim de luzes Vim brotando nas calçadas Pedras preciosas Cristalinas Sem igual Diamante Lamentista Diamante Esmeralda Há de brilho Estas coisas Só existem Lá no céu Vi também O lindo sol Em seu eterno esplendor Que a tudo por igual Iluminava Sombras não havia Em seu derredor Era a lâmpada Do cordeiro Que brilhava Tudo era tão lindo E em tudo Eu me alegrava Enchia-me de um Gozo santo Aquela luz E aquele ouro Sobre os pés Me inflamava Uma sensação Que a minha língua não traduz Eu quero muito mais Eu vou voltar pra lá Eu quero é me alegrar Ao ver a face do meu Deus Eu quero é me banhar No rio de água viva E comer do maná Que é escondido Estar nos céus Amém